Os equipamentos foram recuperados pela polícia militar durante a ocorrência na noite desta segunda-feira. O material tinha sido levado do posto de saúde do Colina de Santa Bárbara no fim de semana. Um menor de 16 anos e um rapaz de 19 anos foram detidos e levados para a delegacia. O sargento Damácio conta que os policiais chegaram até o material após encontrar uma bicicleta furtada. Drogas e uma réplica de arma de fogo também foram apreendidas. Nessa madrugada, a equipe Tático Móvel abordou um cidadão com uma bicicleta e essa bicicleta era furtada. E conversando lá com o cidadão que estava com a bicicleta, este relatou que havia mais duas bicicletas e que essas bicicletas estariam com um cidadão do bairro Jardim Brasil 2. Fizemos diligência e as bicicletas não foram localizadas, outras duas bicicletas. E sim, localizados lá uma grande quantidade de drogas e uma réplica de arma de fogo. Em decorrência de conversas com os cidadãos que estavam presos, esses relataram que participaram do furto do postinho de saúde lá do Colina de Santa Bárbara. E daí então deslocamos, que lá foi localizado os pertences do postinho de saúde e assim foi encerrado o corrente. A televisão do postinho não foi encantada porque os cidadãos foram presos, não souberam ou não quiseram dar informações sobre ela. O posto de saúde foi invadido durante o fim de semana. Criminosos pularam o muro e arrombaram esta janela de vidro para entrar na sala. Na sequência, colocaram fogo para arrebentar a fechadura da porta e entrar nos demais cômodos da unidade.